O tratamento para enxaqueca normalmente tem como objetivo aliviar a dor de a cabeça intensa e constante, sendo recomendado que a pessoa fique em repouso em um quarto escuro e silencioso para que possa relaxar e adorar aliviar. A enxaqueca também pode ser tratada como uso de medicamentos, chás, infusões e até mesmo por meio de tratamentos alternativos, como a acupuntura, homeopatia e a meditação Por exemplo CMO é acento agudo FITO OTRATAMNTO para aliviar a enxaqueca, é importante que a pessoa fique em repouso, em um ambiente silêncio só em que possa relaxar No entanto, podem ainda ser adotadas algumas opções terapêuticas que ajudam a aliviar as as cores da enxaqueca, como por exemplo 2.1 TRATAMNTO NATURAL O tratamento natural para enxaqueca pode ser feito como consumo de chás de plantas medicinais, que o NORTEM e acento agudo CIO TANACETUM PARTENIUM Parêntese fechado, vírgula, extratos das folhas de gimp e gobiloba ponto Mas para que este tipo de tratamento tenha o efeito esperado Deve-se consumir oxá diariamente Perespeitar todas as orientações do fitoterapeuta para que os sintomas sejam mais aliviados Saiba mais sobre a Artemisia e o gimp e gobiloba ponto 2 ponto A CUPUNTURA ACUPUNTURA TAMBEM é uma ótima aliada no tratamento para enxaquecas, vírgula pois não possuem efeitos secundários como os tratamentos convencionais a base de anti-inflamatórios e analgésicos Na acupuntura o corpo é visto como um todo e cabe ao terapeuta descobrir quais são os bloqueios energéticos que estão originando esta enxaqueca Muitas vezes o problema está na cervical e no fígado e vírgula por isso vírgula Estas zonas deverão ser tratadas ao mesmo tempo Entenda o que é acupuntura e para que exerbi.3.te Acento agudo C N C A S D E R E L A X A M E N T O A Enxaqueca, vírgula Dentre outras causas, vírgula, podia acontecer devido ao estraçador de a dia, vírgula Assim, vírgula, técnicas de relaxamento, vírgula, como a meditação, vírgula, por exemplo, vírgula São ótimas para aliviar a dor de cabeça A característica da enxaqueca, vírgula, além de proporcionar outros benefícios Confira algumas opções de técnicas de relaxamento A homeopatia é um tipo de tratamento alternativo O cura consiste no uso de substâncias que provocam os sintomas para tratar ou aliviar a condição Apresentada pela pessoa, seguindo o princípio de que semelhante é cura semelhante Os medicamentos homeopáticos podem ser sempre utilizados para complementar o tratamento recomendado pelo médico Entenda o que é e como funciona a homeopatia, ponto, t-r-a-t-a-m-n-t-o-p-a-r-a-n-x-a-q-u-e-c-a-c-o-m-a-u-r-a O tratamento para enxaqueca com aura de vez é recomendado pelo neurologista, vírgula Sendo normalmente indicado ao uso de medicamentos que aliviam a dor e outros sintomas, vírgula Como anaramig, vírgula, o-s-u-a-m-a-x ou o-cloridrato de propranolol, vírgula, por exemplo Veja como aliviar a dor da enxaqueca com aura, ponto, além disso, vírgula Para prevenir as crises de enxaqueca com aura, vírgula É importante adotar alguns hábitos alimentares, vírgula Dando preferência aos alimentos naturais, reduzindo o consumo de alimentos industrializados É recomendado também manter a hidratação, vírgula Bebendo 2 litros de água por dia, vírgula Evitar o estresse, ponto, saiba mais sobre a enxaqueca com aura Enxaqueca tem cura, ponto de interrogação A enxaqueca não tem cura, tem o fato de poder ser desencadeada por diversos fatores, vírgula Como por exemplo, dieta, vírgula, cigarro, vírgula, estresse é histórico familiar, vírgula Além de que cada pessoa pode apresentar a crise por motivos diferentes e de formas também diferentes Dessa forma, vírgula, a cura da enxaqueca depende da sua causa, vírgula Podendo ser difícil para a pessoa identificar o que desencadeou a crise de enxaqueca naquele momento Veja quais são as principais causas da enxaqueca C-O-M-O-P-R-E-V-N-I-R-C-R-I-S-E-S-D-E-N-X-A-Q-U-S-A para prevenir as crises de enxaqueca I-C-A-Q-U-U-S-E-L-E-S-A-Q-U-S-A-Q-U-S-A-Q como vinho tinto e outras bebidas alcoólicas, chocolate, queijo, embutidos e alimentos ricos em glutamato, disódio e nitritos, por isso, é importante ver no rótulo das embalagens.